Gente, vamos mudar agora de assunto. Uma notícia muito curiosa, chama muito a atenção para dizer o mínimo, viu? Médicos do Sri Lanka retiraram a maior e a mais pesada pedra no rim já registrada na história. Ela tem 801 gramas, mede mais de 13 centímetros e estava em um paciente de 62 anos. Para vocês terem uma ideia, o tamanho médio de um rim é entre 10 e 12 centímetros. Portanto, essa pedra é maior do que um rim na média, né? Vamos ver, a gente vai mostrar aí na tela para vocês essa pedrinha. Olha só, impressionante o tamanho da pedra que esse homem, né? Esse senhor tinha no rim. A remoção da maior e mais pesada pedra renal do mundo aconteceu no dia 1º de junho no Hospital Militar de Colombo. Gente, já pensou a dor que é ter uma pedra, né? No rim desse tamanho. Vamos entender melhor essa história? Vamos conversar com o urologista Antônio Correa Lopes Neto, que é membro do Departamento de Terapia Minimamente Invasiva da Sociedade Brasileira de Urologia, para entender melhor um pouquinho dessa história, né? Doutor, chama muito a atenção essa imagem, essa pedra tão grande, maior do que um rim normal, né? Em média ali, que tem 12 centímetros. A pessoa não está já explodindo de dor quando chega nesse tamanho? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada por falar com a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite participar aqui com vocês. Não, realmente esse tamanho de cálculo ou de pedra, mesmo para nós que trabalhamos com esse tipo de doença, estamos familiarizados no tratamento de cálculos renais ou cálculos urinários, como nós chamamos, é uma pedra realmente fora do habitual, né? E, curiosamente, a dor causada pela pedra, ela é oriunda da obstrução do fluxo de urina. Então, o que ocorre quando uma pedra, no português claro, ela entope esse rim, e a urina não consegue fluir dos rins para a bexiga, isso faz com que aumente a pressão dentro do rim, é quando o indivíduo tem as dores intensas, a famosa cólica renal. Então, por isso que, às vezes, nos surpreendemos com pedras muito pequenininhas, que causam uma dor intensa, e pedras, às vezes, maiores, que não geram quadros dolorosos, visto que essa pedra, apesar de grande, ela está posicionada, ela está de uma forma onde ela não esteja obstruindo o fluxo de urina. Agora, doutor, e para essa pedra no rim, a solução é sempre cirúrgica? Bom, nesse tamanho, eu acho que é, né? Mas tem gente que tem, como o senhor falou, pedras menores. A solução, qual que pode ser, além da cirúrgica? O tratamento da litias urinária, que é o nome técnico para as pedras, nas vias urinárias, sempre o paciente deve ser orientado de alguns cuidados clínicos, entre eles relacionados à hidratação, à dieta que ele deve seguir, e, eventualmente, algumas medicações que sejam necessárias para minimizar o risco desse indivíduo formar novas pedras, ou que as pedras que já existam aumentem de tamanho. Agora, em algumas situações, além desse tratamento clínico, é necessário que se faça uma intervenção cirúrgica. E isso vai muito de acordo com a característica de cada caso. Então, se são pedras volumosas, não logicamente chegando a esse extremo, mas que você interpreta, que dificilmente vão ser eliminadas espontaneamente, então esse caso é um caso passível de ser tratado cirurgicamente. Se você tem pedras que estão causando dor, que estão causando infecção, que estão causando sangramento urinário, ou que estão trazendo algum malefício a esse rim, também devem ser tratadas cirurgicamente. Então, claro que cada caso é um caso. Quando o indivíduo fala, olha, eu tenho pedra, mas você vai ver, são duas, três pedrinhas pequenas, três, quatro milímetros, cinco milímetros, então são pedrinhas que são passíveis de serem eliminadas espontaneamente. Então você pode dividir com o paciente essa opção. Então, olha, vamos aguardar, ver se ela sai espontaneamente. Muitas vezes o indivíduo se sente muito aflito com o risco de ter uma cólica de rim, e ele mesmo com a possibilidade de eliminar espontaneamente, ele prefere retirar cirurgicamente. Então, aí vai depender muito da gente customizar o tratamento, ou seja, baseado no tipo de pedra, no que ela está causando, tamanho e o desejo do paciente. Agora, doutor, voltando nessa pedra de mais de 13 centímetros, né? À medida que ela vai crescendo, por mais que ela não cause ali uma obstrução, não tem um incômodo? A pessoa não sente nada com uma pedra desse tamanho? Não, sem dúvida, nessa situação, esse paciente deveria ter alguma queixa, de pelo menos uma dor lombar, uma dor nas costas, eventualmente sangramento urinário, seria algo esperado numa situação dessa, visto que essa pedra fica dentro da via urinária, e ela fica ali atritando, fica raspando, e eventualmente pode gerar algum sangramento. Então, muito provavelmente, esse indivíduo, algum sintoma, ele tinha dor, sangramento, eventualmente uma infecção urinária, alguma coisa, né? Aí a história é que nós teremos que entender o porquê que ele demorou tanto, talvez uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, ou ele mesmo não foi atrás de resolver o problema, mas, sem dúvida, essa situação, esse paciente provavelmente era sintomático. Impressionante, né? Agora, doutor, como que a gente pode se prevenir de uma pedra no rim? Quais os... O que a gente tem que fazer? Tomar bastante água, né? O que a gente tem que fazer pra melhorar e pra evitar que tenha esse problema? Claro. Interessante, a pedra nos rins é uma situação muito comum no nosso meio. Ou seja, todos nós, provavelmente conhecemos alguém que já teve pedra, ou que, ó, vem contar pra você, olha, eu tive que fazer uma cirurgia pra tirar uma pedra. E isso hoje a gente estima ao redor de 10% da população que é portadora ou que já teve pedra em algum momento. Segundo dado interessante é que as pedras nos rins, elas tendem a ser recidivantes. Ou seja, quando você teve um episódio de pedra, você tem 50% de chance em 5 anos de ter novamente algum episódio. Então é muito importante que você lance mão de algumas medidas pra tentar minimizar esse risco. Então seria, o mais importante é a hidratação. Sempre vocês vão escutar, olha, beba água, beba água. Daí quando a gente fala de hidratação, a gente tem que explicar bem quanto que é o desejado e o que pode ser bebido, vamos dizer assim. Então, quanto desejado, estima-se que, idealmente, a pessoa urine dois litros ao dia. Então ele vai ter que fazer uma ingesta compatível pra que ele tenha esse volume urinado diariamente. Isso vai depender muito do clima, isso vai depender muito da atividade que ele faz. Se ele tem uma atividade muito desgastante, que ele sua muito, ele vai ter que ingerir uma quantidade maior de líquido. Além desse volume interessante que sempre observe a coloração da sua urina. A urina tem que vir clara, tem que vir límpida, sem um cheiro muito forte. Então isso significa que você está bem hidratado. Quais os tipos de líquido? O ideal, sem dúvida, é água, mas você pode falar em água de coco, você pode falar em suco de frutas naturais. Entre suco de fruta natural, é muito bem falado maracujá, melão, frutas cítricas. Evitar o refrigerante, porque esse ele tem uma quantidade de sódio elevada, tem uma quantidade maior de oxalato, então ela deveria ser evitada. E quanto à dieta, fazer uma restrição de sal, não exagerar no sal, na alimentação, e não fazer uma sobrecarga proteica, ou seja, principalmente o excesso de cargas deve ser evitado. Doutor, muito bom, então, algumas informações básicas aí para a gente evitar a pedra no rim. Muito obrigada, doutor. Até uma próxima, uma ótima tarde para o senhor. Imagino, igualmente, eu agradeço.